E ontem foi celebrado o Dia Nacional da Doação de Órgãos. O Brasil é o segundo país do mundo que mais realiza transplantes. São mais de 600 hospitais autorizados para fazer esse tipo de procedimento, mas a fila de espera por um órgão também é alta. Jéssica carrega um cilindro de oxigênio para onde vai, enquanto espera por um transplante de pulmão. Isso faz quatro anos. Ela tem fibrose cística e perdeu o irmão para a mesma doença, enquanto ele esperava pelo transplante. Por 14 anos, eu consegui manter a doença superestável, só fazendo inalação, tomando os cuidados que os médicos falavam. Porém, em 2018, a minha doença teve um avanço repentino. E aí, eu acabei entrando para a lista de transplante com 18% de capacidade pulmonar. Hoje, a Jéssica faz campanha pela doação de órgãos. O que a inspirou foi ter conhecido uma mulher que se arrependeu por não doar os órgãos do filho. Enquanto eu consigo andar, eu, o meu oxigênio, eu vou dar voz para a minha causa. Mathilde doou os órgãos do filho, que morreu de forma violenta aos 28 anos. O gesto a ajudou a lidar com a perda. A gente resolveu, então, passar essa felicidade que ele tinha para as outras pessoas ficarem felizes também e ter um momento de vida boa. Nunca tínhamos pensado em fazer doação de órgãos, mas naquele momento triste foi a primeira coisa que nós pensamos, eu e meu marido. Famílias que conversam sobre doação de órgãos tornam mais leve a decisão quando ela precisa ser tomada e transformam um momento difícil em uma possibilidade de vida. Quando entrou na fila para um transplante de rim em 2017, Giovana criou um projeto que virou o Instituto Deixe Vivo, que fornece informações para acabar com os mitos em torno da doação. Hoje, para você ser um doador de órgãos no Brasil, você precisa avisar a sua família da sua decisão, porque é eles que dirão por você. Ela conseguiu um rim há três anos. Falar sobre doação de órgãos não é falar sobre morte, só é falar sobre vida também. Uma pessoa pode salvar até oito vidas. E eu sou a prova disso, eu estou aqui hoje, porque uma família disse sim para a doação de órgãos. Isso salvou minha vida e eu sou eternamente grata.